Ai, gente! O que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo, Ferdinando. Tudo, comprei tudo. Tive que comprar uma roupa pra poder... Como é que eu ia receber Morás Moreira? Como assim, Morás Moreira? O que eu falei antes? Maiara e Maraíza, quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando. Você tá mentindo, hein, Dina? Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você, não, que você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth e Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era. Caetano foi só uma noite. Depois, ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror! E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém, quem? Caetano, não tem como que você não tem mais corpo pra fazer Caetano. Peraí, Caetano... Quem, por exemplo? Porque Caetano... Caetano, você não tem corpo pra fazer Caetano. O que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero. Eu consigo pra você uma atração bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tem como agradecer me dando dólares pra comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro. Eu fui comprar na Gucci. Eu saí e fui comprar bota. Bota não combinava com a camisa, com o arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui. Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel. Ai, Ferdinando. Que pressão, hein? Tudo bem. Eu sou a irmã do Valdomiro Lacer. Estou toda cagada. E eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, meu irmão. Sai, Brito. Vai cair, pô. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. A nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando peladas. Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você careta? Careta, olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu depois desse filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou uma paria animal. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Não, deixa eu bebeu fora nenhuma. Filhinha. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Eu tomei um... Eu tomei um... Uma raiva não começa com isso não. Gente, meu filho começaram a beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Britinha. Ô, senhora querida. Ô, Britinha, você bebeu quanto, Brit? Eu bebi? É. Não sei. Eu tomei um. Se tu quiser eu faço quatro. Tu quer que eu faço quatro? Não. Quatro eu não quero porque eu fiz isso a hora do tempo inteiro ali dentro. É que eu vou fazer um quatro. Porque é a posição que me casa por causa da avarice. Ó, garota de mim. Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Joga ela do marco com a fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidado porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu filho. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar aquele peitinho de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho? Tu tá sendo bem caridosa, né? Que serve do Alaranja da Terra. É Alaranja da Terra que eu acho que é duro. Não, porque tá na Terra. Ah, devolve. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha, não. Eu também vou deixar pra lá. Oi, Emily. Tudo bem? O Michael está chamando você para ensaiar lá no meu quarto, tá? Apareça logo. Um beijo, tchau, tchau. Jéssica, amiga! O que você tá me chamando aqui, Ferdinando? Deixa eu dar beijinho. Tudo bem? Olha só, como eu sou sua fada madrinha, eu tenho já as respostas para as suas angústias. Me erra, Ferdinando. Olha só, eu já sei porque que Michael tá tão distante de você. O que você sabe de Michael, Ferdinando? E tem mulher na jogada. Qual o nome dessa vagabunda? Emily. Gente, que isso? Primeiro dia que a garota veio gravar, cara. Acabou de chegar e já quer sentar na janela? Quer dizer que é sentar em Michael, né? Gente, ele é meu noivo. O que você acha de Rich Whedon, cara? Que horror, Jéssica. Nossa, que horror. Eu pensei a mesma coisa. Sabia que gente traiçoeira, cara. Eu acho que você tem que repensar, assim, quem você vai levar no show, entendeu? Michael não merece, cara. Ferdinando, você tá fazendo isso só pra eu dar o convite pra você? Tá achando que eu sou Nazaré Tedesco agora? Lógico que não. Por que você acha que eu ia ter essa ideia maquiavélica? É, realmente não tem nem espaço no seu cérebro pra essas ideias. O que é isso? Gripe suína? Tô com alergia, seu recalque. Tô toda entupida. Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício, ó. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Hã? Tu não falou que meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, eu falei que é com teu pai. Aqui, ó. Eu não tô falando de pracinha, não, com negocinho de terceira idade, não. Tô falando de malhação pesada, sabe? Igual minha mulher, brother. O que é pesada? E tu não sabe que o sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe. Mãe, a gente tá me falando sério. Eu vi no Bem Estar que pelo menos três vezes por dia a gente tem que fazer malhação. É. Eu faço isso. Porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva e vejo as três vezes. Na boa, na boa. Ai, eu tive uma ideia! Gente, eu sou genial. Mãe, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu tô vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo pra senhora. Ah, tá vendendo pra mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, eu não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar pra atingir meta. Olha que não quero shake, tá? Mãe. Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo e enche minha barriga nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se sexo emagrecesse, eu tava defiando, Bruno. Nossa, e eu ia estar no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar na transarca, eu queria que tu fosse uma poeirinha, que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples, é um resumo rápido. Pra fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, ei. Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas, não. Não? Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. Quem? Por Deus do céu. Um dia nesse, eu tô passando assim na... Vai parar? Vou falar. Eu vou contar. Tô passando no meio da obra, meio-dia, hora do almoço. Tá. Os pedreiros tava relaxando, aí houve um... Aí assofiaram. Eu tava de baby look, com um short encabadinho. Eu sei qual é. Torneio, entro, né? Nossa, só a britadeira. Aí, família, senti? Tá tudo bem, pessoal? Selva? Ótimo, Narinho. Tô tão ansiosa. E aí, ele vem ou não vem? Olha, depois de muita diplomacia, de muita ligação telefônica lá pra Washington, ligação que vai aí pesar no orçamento da Previdência. Eu tô falando. Mas tá confirmado, o presidente Donald Trump vai jantar aqui em casa hoje, pô. Hoje? Como assim? Hoje, Narinho? Hoje, meu Deus do céu, o que que eu vou servir pra ele? Papai, a gente pode comer cheeseburger? Meu filho, você pode comer o que você quiser. Eu, particularmente, tô com o estômago novo. Tô comendo até prego, pô. Eu não posso. Meu estômago não cai bem, não. Dá muito ácido. Laranja, para de chupar laranja. Já falei que isso complica a vida da gente, pô. Ô, pai, eu já posso avisar no Twitter? Porque se eu aviso no Twitter que o Trump vem jantar aqui em casa, imagina essa live. tem mais seguidores do que esse vaso nude do Whindersson Nunes. Imagina. Vocês me ajudam a arrumar a casa, senão o Trump chega aqui e vai achar que nós somos um bando de latinos. Que horas que ele vem, Narinho? Eu não sei, não, mas deve tá chegando aí, pô. Olha só. Deve ser ele. Deve ser o homem. É que essa aí é a segurança. Eu me lembro que eu vi ele lá em Washington. Esse bichão aí foi lutador de MMA. Ele junto com o Verdun e com aquele aranha lá, o Spider. Anderson Silva. Olá, Fox. Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. Olá, olá, olá. Olá, Sr. Parker. Olá, Sr. Parker. Nós vamos ver novamente. É bom rever novamente o presidente Bolsonaro. Seja bem-vindo, Sr. Presidente Donald Trump.